E da dupla Sandy e Lu. Você vai? É tua cara, você vai? Eu vou. Eu vou dormir com a minha filhinha, minha filha. Vou ficar em casa com a minha família. Eu não curto essas coisas de festa, senhor. Eu curto, eu curto. Ó, você gosta? Então pede convite pro Bate. Ah, o Bate falou que vai, mas olha... Eu falei pro Bate hoje, comecei a ler a lista de proibição pra ele e ele falou que vai pensar ainda se vai. Ó, deixa eu falar. Foi lista, saiu uma lista, que foi divulgada essa lista, do que é proibido nesse show. Agora, Fabíola, deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que Sandy e Júnior determina até o tamanho da bolsa que os fãs podem levar? Gente, até o tamanho da bolsa, olha. A bolsa tem que ser... Bolsas é proibido, vai ser proibido bolsas com tamanho superior a 20 por 30 centímetros. Como é que é isso? Ah, Lombardi, tem uma régua aí. 20 por 30, o tamanho daquela necessaire ali, ó. E aí, quando entrar no show... Não pode ser bolsa. Ali tem 26 por 30. O que é que eu tive sem tua mão? Não sei. Quer dizer, na portaria vão fiscalizar. Eu queria uma régua, mas eu não tenho. Ela pega aquela bolsinha ali, por favor. De que é essa bolsinha? É nossa aqui pra guardar microfone. É do Matheus, eu quero ver o que tem dentro. Olha que necessaire... Ó, é uma bolsinha desse tamanhinho. Ó, é desse tamanho aqui. Só pode ser... Não pode ser maior que isso. Ó, proibido também. Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável. Tablet, pau de selfie. Camilar pode. Não pode tablet nem pau de cartaz. Cartazes, papel enrolo. Não pode cartazes? Não. Jornais, recortes de jornais, revistas, bandeiras, faixas com mastro. Pera, 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 pera. Não pode levar um cartaz escrito eu te amo, Sandy e Júnior? Não, não pode. Não pode nem escrever Sandy Lé, Sandy Lé, Sandy Lé. Não pode. O que mais? Correntes, cinturões, pingentes. Nossa, é? Tô achando uma chatice esse show, hein? O que mais? Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar. O que mais? Medicamentos sem receita. Eles vão pedir a receita na entrada. Ah, é? Quer dizer que se a pessoa quiser levar um analgésico para dor de cabeça por conta dessa música aí? Não, tem que ter receita. Tem mais ainda? Olha só, tem mais. Desodorante, comético ou perfume com recipientes superiores a 90... 90 ml. É, 90 ml. Ai, meu Deus, que beleza. Então, 90 ml, como que é? 90 ml. É pequenininho assim, né? É bem pequenininho. Tem mais ainda? Laser, walkie-talkie, drone. Drone? Drone, tudo bem. Até dá... Às vezes pode cair na cabeça da pessoa, se não souber, fazer direito. Pistolas d'água. Pistolas d'água. Ai, não grita, Ana. Pistola d'água. Ah, Judici, agora já, você não vai mesmo. Eu não vou mais. Cadeiras, panfletos, adesivos. Eita! Tem mais? Bozinas de ar. O show do bala módico é melhor. É proibido consumir bebidas e comidas de fora do evento. Agora, Vicar, posso perguntar uma coisa? Pode levar salgadinho na bolsa, por exemplo. Não tem se permitido ouvir os caras cantarem, não? Posso falar um negócio? Posso falar uma coisa? Que chatice. Põe chatice nisso. Muita chatice. Olha que... Me desculpem os fãs do Sandy e Junior, mas que coisa chata. Agora, isso é verdade mesmo. Quanto tempo eles estavam sem fazer show? Ah, sei lá quantos anos ali. Mas vai ficar mais muito tempo se depender desse jeito, porque, pô... Muita chatice. Doze anos sem fazer show. Gente, proibir cartaz. O fã adora escrever o cartaz. Cartaz, dá. Colocar lá. Te amo, te quero, te adoro. Mas quem será que teve essa ideia brilhante? A Sandileia, né? É o Johnny. Você acha que foi ela? Eu acho que foi a Sandileia. Dá preguiça.